Música Roger Leirina formou-se em jornalismo pela URGS e assina o segundo caderno de Zero Hora. Na TV Com, apresenta notícias e curiosidades da área cultural, críticas de cinema, promoções de literatura, música e artes visuais. Nascido e criado no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Nasci no coração do Bonfim, na rua Felipe Camarão e vivo por lá desde sempre. Até já morei em outros bairros de Porto Alegre, sempre morei em Porto Alegre. Mas o Bonfim para mim é... O Bonfim me representa, para usar uma expressão que está muito popularizada atualmente. Eu me sinto muito em casa, atualmente eu continuo morando no Bonfim. Vou me mudar em breve, mas ainda no Bonfim. Então, me é muito familiar, assim, a arquitetura, o ambiente, as pessoas mesmo. Eu tenho 46 anos e tem pessoas que circulam por lá e que eu conheço desde que eu era criança. Outras que eu vi crescerem comigo. Então, eu acho que isso é interessante. Para mim é muito importante ter uma sensação de pertencimento a algum lugar. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de absorver, conhecer coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante ter, digamos, um lastro. Um porto seguro, assim, que a gente se sinta referenciado e reconhecido pelo seu entorno. E, nesse caso, para mim, é o Bonfim, que não por acaso, eu imagino, que também contribuiu muito para a minha formação como pessoa, minha formação profissional e, especialmente, a minha formação cultural, dado o caráter do bairro, com uma tradição boêmia e também de abrigar expressões culturais, teatros, uma vida noturna intensa. Isso, certamente, me marcou e é muito responsável pelo que eu sou hoje. Ele mudou muito, obviamente, nesses, já são quase cinco décadas que eu estou no planeta. E, geograficamente, em termos de, em termos viários mesmo, as ruas estão muito mais povoadas de carros. Eu me lembro do meu tempo que eu era mais garoto, que a gente jogava bola mesmo na rua ou nas calçadas, jogava taco. Coisas que hoje, simplesmente, não se vê em nenhuma rua, não só do Bonfim, mas em outras da cidade. Mas, efetivamente, é um bairro que as pessoas caminham muito e que é, com todos os problemas de segurança que nós temos hoje em dia, ainda é um bairro que convida isso. A gente vê quem circula por Porto Alegre em outros bairros, às vezes, com, talvez, com melhores condições de infraestrutura ou de renda de seus moradores, em suma, que seriam também convidativos à caminhada e as pessoas só andam de carro. Você não vê ninguém nas calçadas, não vê ninguém nas ruas e o Bonfim, infelizmente, ainda mantém isso. Ainda se vê muito facilmente andando pelas ruas do Bonfim, até jovens casais, gente mais moça, crianças, tomando chimarrão, conversando e, como eu disse, todo mundo se conhece. Tem ainda um culto da vizinhança, que é algo tão óbvio, eu imagino, e há um tempo atrás era tão natural, mas, hoje em dia, é excepcional a ponto de a gente destacar. A vizinhança com o Parque Farroupilha, a redenção, também é decisiva, eu imagino, para o espírito dos bonfinianos. A gente está, quem mora por ali, está a poucos metros, a uma quadra ou duas, de um pulmão verde da cidade, de uma área localizada no centro, digamos, da capital gaúcha, mas que, também com todos os problemas que a gente pode elencar, é um parque convidativo, um parque democrático e que abriga as mais variadas grupos sociais, etários, que eu acho que isso também acaba perpassando um pouco o perfil do Bonfim, uma certa democracia social que a gente pode vivenciar ali. Quem teve a sua adolescência, formação de juventude e foi para a maturidade, nos anos 80, naquela década, aqui no Brasil, pegou um ponto de inflexão interessante que é muito responsável, eu acho, por uma forma de abordar as questões culturais, sociais, etc., do Brasil atualmente. Por quê? A gente veio herdando, no final de todo um movimento e recebendo já o resultado do trabalho de gerações que nos precederam e que lutaram contra, por um lado, do ponto de vista político, uma situação no país, um regime de exceção autoritário que cerceava entre várias liberdades as de expressão, as liberdades artísticas. Por outro lado, também herdamos da geração imediata uma luta pela ampliação das liberdades de comportamentos sexuais, uma nova visão que veio com a contracultura em relação ao uso de drogas, e a abordagem mesmo das instituições culturais, da comunicação de massa. Mas a gente ainda conviveu muito de perto, recém estávamos vivendo um momento de dissensão política e de censura no país naquela década de 80. Então, a gente vivenciou mesmo, que ainda, como eu digo, nos extertores. E miramos e começamos numa nova fase, em que já não havia mais esses mesmos obstáculos, essas mesmas lutas a serem combatidas, outras se apresentaram. Então, acho que a gente consegue, em suma, articular, ver a situação atual e as demandas, os problemas e as possibilidades também, que o mundo pautado hoje por uma globalização midiática, coisa que nós não tínhamos nos anos 80, você nos apresenta agora, mas com uma, com a carga e com a herança, o legado, de quem veio antes e que não tinha, tinha um cenário totalmente diferente do que esse. Eu acho que isso nos possibilita dialogar com duas realidades bem diferentes, e eu acho isso interessante, porque eu acho que, muitas vezes, novas gerações, às vezes, se ressentem de não terem tido carência, em todos os sentidos que a gente possa imaginar. Carência de informação, carência de liberdade, as coisas são muito, felizmente, óbvio, não estou reclamando e não estou pedindo restrições e repressões que voltem, não, absolutamente. Mas, de alguma forma, saber lidar, o saber da existência, de que isso pode acontecer, que a gente pode, sim, a qualquer momento, retroceder e viver numa sociedade mais restritiva, em todos os aspectos, essa possibilidade que nós temos, quem nasceu, quem cresceu nos anos 80, tem isso ainda latente em si, eu vejo que, muitas vezes, em gerações conseguintes, as nossas, talvez não tenham isso, e é importante, eu acho, para balizar o que está acontecendo e ter uma perspectiva mais a longo prazo das coisas. A gente, por bem e por mal, não tem algumas das cargas, alguns dos pesos que as gerações dos anos 60 e 70 carregam consigo até hoje e que foram importantes para moldá-los, moldar essas gerações, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos totalmente ligados, não sentimos totalmente à vontade, também para o bem ou para o mal, nesse mundo pautado pela internet, pelas comunicações e pelo imediatismo do consumo e da troca de informações. Não que a gente não possa se adaptar e não viva com isso e esteja muito bem e que queira algo diferente disso, mas, como eu disse antes, o fato da gente ter crescido, passado infância, juventude, e com o começo da maturidade, numa época em que tínhamos dois, três canais de televisão, meia dúzia de estações de rádio, um ou outro jornal, hoje em dia ainda é assim, infelizmente, em termos de jornal, mas não conseguimos ter muita influência de informações vindas do exterior, em termos de lançamento de discos, por exemplo, ou de filmes, era tudo mais dificultoso, nos anos 80. Isso dá um... A gente acaba, quem era dessa época, valorizando muito uma informação, um veículo de comunicação, um produto cultural e colocando numa perspectiva histórica, que, volto a dizer, muitas vezes, o pessoal mais jovem talvez não tenha, generalizando aqui, tanto para um lado quanto para o outro. eu sempre tive um ambiente doméstico, que incentivava o consumo cultural. A gente sempre teve livros lá em casa, sempre fui muito instigado a ler, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai, e também na escola, eu sempre soube receber muito bem esses estímulos e a partir desses bem longínquos contatos com leitura, com música, com cinema, mesmo via televisão mesmo, vendo filmes antigos, que passavam nas madrugadas, nas programações de televisão. Eu rapidamente fui enganchado por esse... por essas... esse viés artístico, cultural, do mundo e ia buscando mais informações, tentando consumir mais cultura e buscando uma formação. Eu não sabia exatamente no que essa formação, mas eu sempre fui muito curioso e sempre fui... desde cedo, eu não consigo, digamos, individualizar, assim, um evento ou mesmo uma pessoa. Como eu disse, é um conjunto, é um ambiente familiar propício, mas não também necessariamente... Não cresci, meus pais não são artistas ou intelectuais ou sequer jornalistas. Minha mãe é professora, hoje é professora aposentada, meu pai é militar, militar reformado. Então, não havia, não era um ambiente musical, ninguém tocava instrumentos musicais nenhum, aliás, é uma frustração que eu tenho, eu não sei... Também, eu não sei tocar nenhum instrumento, posso, assumo sem nenhum peixe, estou muito frustrado por conta disso. Mas sempre fui muito interessado e desde muito cedo, eu me sinto, eu digo assim, que eu sou um onívoro em termos de cultura. Sempre me interessou muito virtualmente tudo em termos de arte e cultura. Por quê? Porque eu... Se eu via um determinado filme, por exemplo, que eu achava bacana, o filme, gostava de ver, o filme na televisão, eu, moleque, de 11 anos, 12 anos, e aí, por exemplo, era um, digamos, um filme que os personagens, ou era sobre a história da vida, digamos, de Michelangelo. Aí, talvez eu tivesse estudado um pouco de Michelangelo no colégio, em função, né, na aula de história, mas aí me interessava ver, poxa, que legal, quem é esse cara, Michelangelo? Aí ia lá, de alguma forma, ficava atento, lia alguma coisa, algum livro, ouvia, começava a procurar livro que tivesse reprodução de pintura desse cara. Aí via que, com Michelangelo, ele não estava sozinho, havia uma série de outros artistas, né, do movimento chamado Renascimento. E aí eu começava a ver os outros. E é sempre assim, que até hoje eu funciono muito assim, é uma coisa meio cumulativa, por sinapses. Uma coisa vai me levando à outra, né, foi assim, por exemplo, que eu tomei contato com uma das minhas paixões, uma coisa que eu gosto muito, e que normalmente, em função do meu ambiente, seja familiar, ou mesmo de amigos, eu não teria contato, que é a música erudita. Que eu fui começar a me interessar, e a escutar aí atrás, porque eu lia em livros, e havia citação, se eu estou lendo um romance, por exemplo, nem um romance de aventura quando o garoto, assim, Calmai, aquela, né, Winnetou, aquelas coisas, né, que saíam na editora Globo, saudosa editora Globo, ah, pela Santos havia um, eventualmente, uma citação a um compositor de ópera chamado Wagner, não sei o quê, ou um filme, a mesma coisa, se passava a vida de Chopin. Quem é esse cara? Quem é Chopin? Por que que, pô, que legal aquela música, eu começava a ouvir. as quatro estações de Vivaldi, por exemplo, esse exemplo citado aqui, é uma música absolutamente cinematográfica, digamos assim, é uma música muito visual, né, e a gente consegue se transportar e entender, qualquer pessoa, sem conhecimento de música, erudita nenhum, nem música mesmo, não é necessário, é só estar com os ouvidos abertos e o espírito desarmado, que é impossível não se transportar para a tempestade do outonal, para aquele, aquela pujança do verão, que está tudo ali colocado na música do Vivaldi. Então, e isso depois, obviamente, é um caminho aberto para enveredar por todo esse mundo da música. Eu dito que daí vou ter mais diversas expressões, umas mais abstratas, outras mais difíceis, outras fáceis, mas é estimulante, assim, saber das possibilidades que uma pequena amostragem de um mundo pode despertar na gente. Eu sei pouco sobre muitas coisas, sou um especialista em superficialidades, um generalista, eu gosto de dizer, porque eu não consegui efetivamente, e isso também é um aspecto da minha personalidade que tem uma faceta positiva e outra negativa. Eu não consegui, não consigo, tenho uma dificuldade em verticalizar e focar muito exclusivamente em um determinado recorte. Isso vale para a vida, não apenas profissionalmente ou no meu interesse por artes. Sempre que eu penso assim, por exemplo, eu vou me especializar em cinema, em escrever crítica cinematográfica, cinema vai ser o meu mundo principal. Durante um tempo eu achei que assim seria. Quando eu fui fazer, me inscrever para fazer faculdade, por exemplo, não havia aqui no Rio Grande do Sul nenhum curso superior para cinema. Hoje já existe, mas também não existe com o que talvez eu quisesse, que é mais do ponto de vista teórico de crítica. Os cursos aqui de audiovisual têm ênfase na realização, na produção e eu nunca quis, isso eu sempre tive certeza, que eu nunca quis fazer filme, eu ser um realizador, eu ser um criador. Bom, pois bem, eu acabei fazendo jornalismo porque era o mais próximo, talvez, que eu encontrei de algo que pudesse dar vazão essa minha pluralidade de interesses. Mas eu tentei, como eu estava dizendo, e até hoje eu me debato, talvez seja a área que eu mais me incline, mas eu, na verdade, não tenho paciência e acho muito chato, muito aborrecido alguns colegas que eu respeito muito e admiro principalmente o seu conhecimento específico, mas colegas críticos de cinema que passam o dia inteiro vendo filmes e sabem tudo de filmes, mas que não vão ver um show, raramente vão ao teatro, não ouvem música erudita, não... E eu fico pensando, meu Deus, não, eu nunca ponho o pé numa exposição de arte contemporânea, por exemplo, e, da mesma forma, o crítico de música, o jornalista, ou a pessoa especializada por exemplo, em música e que, olha, faz um ano e meio que eu não vejo um filme ou não sou muito da literatura, eu não consigo entender porque eu acho que as coisas são pregnantes, eu acho que o livro, o romance que eu estou lendo ali vai me ajudar, é um romance escrito por um sueco, uma história policial ambientada na Normandia, mas isso vai me ajudar certamente a entender de alguma forma melhor a arte pré-colombiana, sabe, e assim sucessivamente, um quarteto de Mozart me ajuda a entender melhor a importância do movimento punk, porque as sinapses não são tão evidentes entre causa e efeito, e é isso, volto a dizer, esse tipo de variedade, de buffet cultural, artístico, que a gente tem aí, todo mundo tem, não é apenas eu, qualquer pessoa tem à sua disposição, alguns pratos não estão disponíveis para todos, mas a variedade é muita, é só ter interesse, é só ter vontade, e é o lado talvez negativo, digamos assim, é de que eu sou, como eu disse, um especialista em generalidades, há um excesso talvez de especializações, elas são necessárias, precisam ser, porque pessoas com esse perfil como o meu, assim, às vezes vão até um certo ponto a respeito das áreas que as interessam e talvez não consigam ir além porque falta o conhecimento específico, mas também precisa ter alguém que, ou pessoas que, é interessante que tenha uma visão mais global, o meu trabalho é também muito a minha vida pessoal, as coisas são, tem uma dupla face, tem o lado positivo, bacana disso tudo, mas tem também o lado tanto negativo, porque eu estou sempre trabalhando, significa que as coisas que são os meus hobbies, digamos assim, os meus prazeres pessoais fora do trabalho são exatamente as coisas que eu escrevo, que estão no meu dia a dia profissional, então, é ir ao cinema, é assistir a um show, a um concerto, ir ao teatro, ver uma exposição, tem que encontrar companheira que queira sair, esteja disposta, minha mulher é brava, ela me acompanha, mas ela sabe assim que tem o espaço dela que ela diz, ah, não, chega, não dá para acompanhar em todas, porque realmente é uma rotina maluca, uma gincana de coisas para fazer, e na verdade para mim não é nada sacrificante, é muito prazeroso. A principal lição, eu acho que eu acabo tirando disso, é que independentemente da pessoa ser, por exemplo, estamos falando de artistas, criadores, por mais famosa que seja, ou mais simples, ela é uma individualidade, ela é diferente de mim, e eu adoro conhecer, ter contato com o que é diferente, o que não me é familiar. A gente tem uma tendência que é absolutamente natural, eu também sou assim, óbvio, nós humanos buscamos ter as nossas referências, as nossas âncoras que nos deem alguma bússola e algum conforto na existência, nesse mundo. Mas o exercício da autoridade, da gente encontrar o outro é fundamental para medir as próprias limitações e capacidades de nós mesmos. Então, eu adoro conversar com, claro, quando a gente conversa com alguém que é um artista, um criador que tem um trabalho muito bacana, que a gente admira muito, ou que jamais imaginava, e já aconteceu isso, que iria encontrar, estar frente a frente, tem esse acréscimo, óbvio, interessantíssimo, mas o próprio fato de eu estar vendo, falando com alguém, às vezes eu penso, cara, como essa pessoa bolou isso, como ela é diferente de mim, e no entanto, ela é muito interessante, ela é ótima, mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa, né, e esse contato diário, disso que nós estamos fazendo, de entrevista, que a gente tem muito, e por dever profissional, né, a gente vê, nossa senhora, como esse mundo é variado, né, e às vezes, tem muita gente que prefere, né, em si mesma, eu brinco que, quando eu viajo, eu viajo pela Lerina Tour, a minha filha, quando viaja comigo, já sabem, já estão, olha, é viagem Lerina Tour, já é uma brincadeira interna, assim, na família, e aí eu quero, eu quero ir à ópera, eu quero ir ao museu, eu quero fazer os passeios, eu quero ir desde os lugares mais turísticos, aqueles que todo mundo tem que ir, mas, poxa, tem que ir, sabe, eu não vou ir a Paris e não ir na Torre Eiffel, tem gente que faz isso, não vai, tem gente que vai ao Rio de Janeiro e nunca foi ao Corcovado, ao Cristo Sedentor, ok, respeito, mas eu acho que tem que ir, eu vou, até porque é muito bonito, mas também tem que, quero ir naquele lugar que ninguém sabe onde é, tem uma dica que alguém deu, eu sou muito assediado pelas pessoas, é verdade, e é, na verdade, e é muito bacana. O assédio que eu tenho, até acho que tem a ver, talvez, com o tipo de, de trabalho que eu faço, é muito mais respeitoso e caloroso, no sentido de também manter a minha, o meu espaço. então, é gente na rua que me diz, olha, e gente de tudo que é idade, de tudo que é sexo, sabe, é incrível, que diz, vejo teu programa, Tereza, muito legal, aquele comentário, hein, fui ver aquele filme que tu disseste, eu li aquele, aquela indicação, daquele disco, não gostei, tem isso também, as pessoas discordam, mas é tudo de uma, com respeito e com uma familiaridade boa, assim, eu gosto muito, eu acho que, eu sofro um assédio, um assédio do bem, assim, que eu gosto muito, é muito carinhoso, muito acarinhado pelas pessoas, e como eu te disse, me alegra muito que seja de gente das mais variadas cores, pensamentos, etc, que vocês possam imaginar, isso é muito, muito gratificante para o meu trabalho.